Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A partir das 9 horas, nesta segunda-feira, 9 de julho, será disponível para consulta o segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018. Este lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone pelo número 146. Na consulta à página da Receita, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificados pelo processamento.